Sem tua presença eu não sobrevivo O tempo é teu, eu preciso confiar Que o presente e o futuro vou te entregar O tempo é teu, quando tudo diz que não A minha vida trego em tuas mãos Eu vejo a tua mão em minha direção Eu ouço a tua voz dizer que me ama Eu sinto teu calor que aquece a minha alma Só teu imenso amor pode me acalmar A tua cruz me atraiu O teu amor me constrangiu A ponto de eu não viver pra mim Meu coração eu entrego a ti, Senhor Arrebatado eu serei Arrebatado eu serei Irei morar com o meu rei A morte não me serverei Arrebatado eu serei Arrebatado eu serei O dia e a hora eu não sei Mas preparado em santidade estou aguardando O meu rei O meu rei O meu rei Nada me faltará Tu és meu pastor Leão de Judá Bencego o sestor Desbaixo de tuas fortes asas Meu Senhor O meu rei 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 És meu rei Espirar A minha razão desistir Pra te adorar, foi que eu nasci Pra te adorar, pra te adorar, Senhor Fias são teus planos pra mim Eu creio em ti Ainda que a figueira não floresça pra mim Eu creio em ti Mesmo se o produto da vida irá mentir Se a figue não brotar Se o campo secar Eu vou confiar, descansar Esconder meu coração Pois tu és meu bem maior Meu refúgio, meu amigo Meu farol Eu vou recomeçar Pois sua palavra não falhará Milagres maiores, melhores fará Milagres maiores, melhores fará O que eu quero é tua presença O que eu quero é tua presença O que eu quero é tua presença Nada mais me alimenta O que eu quero é tua presença O que eu quero é tua presença O que eu quero é tua presença Não suporto tua ausência Deus Deus, não quero joias Deus, não quero respeitação Não quero perder a tua glória Que seja o teu esconderijo O que eu quero é tua presença O que eu quero é tua presença O que eu quero é tua presença Eu sou a sua presença A sua presença Sou a arca do Deus Vivo Representante do Altíssimo Amém.